É o forró, levanta a cultura brasileira onde ela nunca chegou, viu? Quando eu me lembro da cidade de Pereira, que foi tão triste que não durma a noite inteira, já foi pensando no caminho da folha para ir, cando na banda, e, dano aí, e, sabe, estendizado. Quando eu me lembro da cidade de Pereira, que foi tão triste que não durma a noite inteira, quando eu te lembro da noite inteira, quando eu me lembro da cidadania e, dano aí, sabe, estendido. E o tirão cresceu com um milhão, com alegre e com prazer, Na fachada tem um tiro da menha, vou mudar pra seguir O tirão cresceu, um lindo unido, um alivio prazer Na fachada tem um tiro da menina, vou mudar pra seguir Uh! Tá esquentando Assim ó 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 Assim ó